Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer mais um ponto incrível que nós podemos utilizar para fazer tapetes, passadeiras, caminhos de mesa, podemos fazer peseiras de cama, capas de almofada, enfim, podemos usar a criatividade e fazer muitas peças bonitas com esse ponto. Ele é múltiplo de 12 mais 9, ou seja, nós vamos fazer de 12 em 12 correntes iniciais até atingir a largura da nossa peça. Depois nós adicionamos mais 9 correntes para começarmos a primeira carreira. Então, para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 45 pontos iniciais. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos começar a trabalhar na quarta corrente. Temos aqui a primeira, segunda, terceira, na quarta corrente, nós vamos colocar a agulha e vamos fazer um ponto alto. Essas três correntes aqui no início já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Vamos no próximo e trabalhamos também ponto alto. Vamos no próximo e fazemos ponto alto. Assim, nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. Ponto alto em cada ponto de base. Fizemos aqui, então, todos os pontos dessa carreira. Nós ficamos com 43 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar duas correntes de subida que servem como um ponto alto da próxima carreira. Quem quiser fazer três correntes iniciais também pode. Depende muito da altura do ponto alto de cada um. Então, vamos no segundo ponto e trabalhamos ponto alto. Vamos continuar assim até ficarmos com sete pontos iniciais. Fizemos aqui, então, todos os sete pontos. Agora, nós vamos trabalhar cinco correntes. Vamos pular cinco pontos de base. No sexto ponto, nós vamos trabalhar ponto alto. E aqui, nós fazemos a sequência novamente de sete pontos altos. Fazemos cinco correntes. No sexto ponto, nós fazemos a repetição dos sete pontos altos. Fazemos cinco correntes. nós vamos pular cinco correntes. Nós vamos pular cinco pontos de base. No sexto ponto, nós trabalhamos ponto alto. O último ponto da linha, nós precisamos fazer em cima dessa terceira corrente que nós temos aqui no canto do nosso trabalho. E assim ficou a repetição da segunda carreira do nosso ponto. Vamos agora fazer duas correntes. Viramos o nosso trabalho. Fazemos os sete pontos altos iniciais. Trabalhamos sete pontos. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Vamos vir aqui no meio desse espaço de correntes, abraçando os pontos. 2 correntes. E vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes. E vamos no próximo ponto, trabalhar a sequência de sete pontos altos. Fazemos as duas correntes. E nesse intervalo aqui de correntes, nós vamos fazer o ponto baixo. Duas correntes. Duas correntes. Vamos para o próximo grupo de sete pontos altos. Então, essa será a repetição de toda a nossa carreira. E chegando no final dessa carreira, o último ponto nós vamos fazer em cima dessa segunda corrente. E assim está ficando o desenho. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Viramos o nosso trabalho. Fazemos os sete pontos altos iniciais, como fizemos anteriormente. Depois de fazer os sete pontos, nós vamos trabalhar agora três correntes. Vamos vir nesse ponto baixo aqui no meio e trabalhamos ponto baixo. Três correntes. Vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto alto. Fazemos a sequência de sete pontos. pontos altos. Agora, nós repetimos. Fazemos três correntes. Aqui no ponto baixo, nós trabalhamos ponto baixo. Fazemos três correntes novamente e vamos repetir os sete pontos. Vamos dessa forma repetindo até o final da linha. finalizamos essa linha ficando assim. Agora vamos fazer duas correntes. Repetimos sempre aqui no início os sete pontos altos. Nós fizemos os sete pontos iniciais. Vamos repetir agora exatamente o que fizemos nessa segunda linha. Então aqui nós trabalhamos cinco correntes. três correntes. Vamos vir em cima desse ponto alto. Trabalhamos ponto alto. E assim nós vamos repetindo até o final da linha. nessa linha. Nesses espaços nós trabalhamos sempre cinco correntes. Como fizemos aqui. Assim ficou então a nossa linha. Vamos fazer duas correntes. Trabalhamos os sete pontos iniciais. três correntes. Terminando os sete pontos nós vamos fazer agora a repetição da terceira linha. Então fazemos duas correntes. três correntes. Bem aqui no meio nós vamos trabalhar um ponto baixo. Duas correntes. E vamos fazer aqui a sequência de sete pontos. três correntes. Depois nós repetimos essa parte aqui também até o final. Finalizamos então esta linha aqui que foi a repetição da terceira linha. E agora nós vamos trabalhar a repetição da quarta linha. já fiz aqui os sete pontos iniciais. Vamos trabalhar as três correntes. Nesse ponto baixo nós trabalhamos. Ponto baixo. Três correntes. E fazemos a sequência de sete pontos altos. Fizemos então aqui no início a repetição da quarta carreira. E agora trabalhamos assim até o final. A partir daqui é só repetição. Nós vamos repetir a segunda carreira, a terceira e a quarta carreira aqui em cima. Por quantas vezes nós acharmos melhor. Até atingir aqui o tamanho do comprimento da nossa peça desejada. Fiz aqui então mais algumas carreiras para vocês conseguirem visualizar bem o ponto. E olhem que lindo que fica esse desenho. E para nós finalizarmos o nosso trabalho. Digamos que nós já tenhamos alcançado aqui o comprimento. A altura perfeita para a nossa peça. Nós precisamos fazer essa carreira aqui. Onde nós fazemos esse cordão aqui de correntes. Com cinco correntes. Que é a repetição da primeira carreira. Então fizemos aqui. E agora nós vamos trabalhar as duas correntes. correntes. Fazemos os sete pontos iniciais. Depois de fazer os sete pontos. Nós vamos agora trabalhar dentro desse espaço de correntes. E aqui nós vamos fazer cinco pontos altos. Fizemos os cinco pontos. Vamos vir em cima dos sete pontos altos. Trabalhar ponto sobre ponto. E assim nós repetimos até o final. Finalizando então a última carreira. Nós ficamos com o trabalho assim. Fica um trabalho bem estruturado. Quem não quiser fazer um bico aqui. Quem quiser trabalhar um tapete. E deixar ele dessa forma. Ele já fica bem certo no chão. Mas quem quiser criar um bico. Fazer aqui em volta. Algumas carreiras de outro ponto. Fica a critério de vocês. Os dois lados da nossa peça ficam iguais. Então nós podemos utilizar o ponto de qualquer um dos lados. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.